E agora falando sobre o sim. Toda vez que você falar um sim, avalia se você está falando esse sim de coração, se você está realmente fazendo o que você deu sim para a pessoa, né? Porque é uma coisa natural sua ou você está esperando que o outro reconheça ou você tem medo do outro não gostar de você diante de um não. Então toda vez que você disser sim, avalie muito. E também se esse sim não representa um não para você. Olha como isso é importante. Porque muitas vezes a gente diz sim, sim, sim para todo mundo e no momento que a gente está fazendo isso, a gente está falando não para os nossos desejos, para a nossa vontade, para a nossa essência, para aquilo que a gente acha ser correto. Que muitas vezes a gente acaba cedendo para não se apurrinhar, para não perder o amor da outra pessoa. Então avalie também o seu sim. É importante.